E aí, embaixadores e embaixadoras, anormais, estou de volta pra mais uma super live, a live onde eu descubro os hábitos dos bilionários, dos milionários, das celebridades, dos atletas de elite. E hoje eu vou receber aqui para um super bate-papo transformador, ninguém menos do que Sérgio Bertolucci. A lenda viva, meu amigo, a lenda viva. Sérgio Bertolucci, ele que vem inspirando esse país, não só esse país, mas o mundo, através da atividade física. Quem quer ter um corpo melhor no próximo ano, escreva aqui, eu quero. Escreva aqui pra mim, vai. Eu quero. Quem quer ter um corpo melhor no próximo ano, escreva assim, eu quero. Sejam todos muito bem-vindos. Não sei se você está assistindo pelo Insta ou está assistindo pelo YouTube, já que eu pego esses vídeos aqui também e coloco no meu canal do YouTube. Quem não me segue no YouTube, Paulo Machado Oficial é o nome do meu canal. Escreva aí, vai. Eu quero. E, senhores, é o seguinte. Vamos pra cima, bora fazer acontecer. Você pega papel e pega caneta. Pega papel e pega caneta aí, Joyce. Pega papel e pega caneta aí, Leonardo, Eliane Miranda. Você vai anotar agora alguns hábitos poderosos pra você aplicar na sua vida imediatamente. Pra você mudar sua vida financeira, pra você mudar todas as áreas da sua vida. Você ligou? Então vamos pra cima, bora fazer acontecer. Antes do Sérgio Bertolo entrar aí, deixa eu já falar uma coisa pra você, querido, nessa manhã. Decisão muda destino. Decisão muda direção. Escuta. Decisão muda destino. Decisão muda direção. Decisão muda sua condição. Você não tem que esperar a sua condição mudar pra que você possa tomar uma decisão. É o contrário. Você tem que tomar uma decisão pra que você possa mudar a sua condição. Então, se esse ano não tem sido legal pra você, que tal você interromper o padrão agora e passar para o próximo nível? O nível onde as coisas acontecem de uma maneira completamente extraordinária. Bora? Bora fazer coisa diferente? Vou receber aqui hoje... Lúcia! Fala, Paulão! Achar um ponto bom aqui. Maravilha! no Sérgio Bertolo na área. E aí, meu irmão? Tudo certo? Opa, tudo certo. Sérgio Howle, a minha live que sempre acontecia às 5h57 menoura, agora acontece nesse horário, às 10h da manhã, todos os dias. e eu que sempre fazia bastante live sozinho até porque chamar o pessoal 5,57 pra fazer live não é muito elegante o pessoal não topa muito eu tô fazendo agora nesse horário e eu tô chamando pessoas como você porque essa é a live pra gente descobrir os hábitos dos bilionários, dos milionários das celebridades, dos atletas de elite, você se encaixa em vários desses perfis que eu faço aqui e Sérgio eu quero que você se apresente pra galera e fala de onde você é eu sei, mas tem gente aí na minha audiência que não sabe e fala pra mim um pouquinho sobre você, isso aqui tem um caráter de podcast é uma livecast inclusive ela depois vai pro meu canal do Youtube o colega falou assim esse horário foi mais ruim pra mim antes eu ia pro trabalho ouvindo a live realmente é muito bom ia começar logo cedo mas já se adapta aí queridão e o que você faz? pega as minhas lives são mais de duas mil pega uma live repetida mesmo e vai escutando naquele horário que você era acostumado e nesse momento aqui ó vai escutando pega papel e caneta e já vai anotando porque aqui tá sem dúvida alguma uma das pessoas que mais influencia pra saúde no Brasil e eu posso dizer tranquilamente na América do Sul da América Latina é um cara de milhões de seguidores que já deve ter batido aí um bilhão de views somando todos os vídeos dele Sérgio se apresenta pra galera aí tá bom tá bom legal Paulão sempre inovando aí fazendo em horário diferente a live sempre na frente sempre na frente eu também tô fazendo as três da tarde Paulão tô fazendo as lives ontem falei sobre água e emagrecimento mas deixa eu me apresentar primeiro eu sou Sérgio Bertolucci tenho 45 anos nasci em Porto Alegre morei os últimos três anos em Florianópolis morava em Jurerê e me mudei pra Alphaville aqui pra perto do do Paulo fazem vai fazer seis meses agora na virada do ano vai fazer seis meses eu sou um treinador físico comportamental eu ajudo as pessoas a envelhecer com saúde alcançar o auge da qualidade muscular com um condicionamento físico notável e eu uso pra que isso aconteça o equilíbrio dos cinco pilares da saúde o treino de qualidade a alimentação saudável os comportamentos adequados o sono regenerativo e a respiração ideal eu uso também um treinamento multidimensional eu desenvolvo o ciclo da constância pra que as pessoas consigam alcançar o resultado desejado e pratico também o alinhamento corpo-mente-espírito que é uma conexão que te traz uma força maior pra que o resultado chegue olha lá a Lúcia gritando a Lúcia gritando eu sou pai de três filhos eu sou pai de três filhos a Marieva de 17 o Benjamim de 13 e a Lúcia de dois anos e dez meses que tá gritando aqui no fundo daqui um pouco vou puxar a orelha dela daqui a pouco a Isabela deve chegar aqui também ô Sérgio e cara eu vou fazer algumas perguntas aqui pra você não muito talvez tradicionais mas pra poder extrair de você algumas coisas novas talvez você não tenha aberto aqui no no Instagram no meu caso é um pouco mais fácil porque assim gente tem pessoas que eu conheço e tem pessoas que são amigos né o Sérgio Bertoloso que tá nessa categoria de amigos de pessoas que eu convido pra estar na minha casa se ele não for fazer o ano novo lá na casa dele ele vai passar o ano novo aqui em casa porque nós estamos organizando aqui então se prepare aí pega papel e caneta só vou pedir uma coisa pra vocês queridos manda essa live aqui pelo menos pra 21 pessoas porque por um lapso meu eu não avisei tão antecipadamente para o Bertoloso então só tem uma horinha que eu avisei que eu estaria com ele aqui e você pode ter certeza que essa live vai impactar muita gente manda aí pelo menos para umas 21 pessoas Sérgio então vamos lá Sérgio é de onde? Rio Grande do Sul né Sérgio? Tô de Porto Alegre nasci em Porto Alegre depois morei 10 anos no Rio voltei para Porto Alegre morei a vida inteira daí em Porto Alegre e 3 anos fui para Florianópolis e há 6 meses estou aqui em Alphaví o colega falou Paulo você está até mais bonito depois do carro é mas aqui é assim né Paulão o tempo vai passando a gente vai ficando mais bonito o cabelo fica melhor a pele fica melhor a frente fica melhor o carro fica melhor o bolso fica melhor fica tudo melhor você pode ver que eu e o Sérgio Bertoloso a gente fez uma uma renovação frontal né a gente atualizou a gente atualizou a gente é eu sou um carro 82 mas modelo 2023 né e aí Paulão eu vi um post um dia desse que diz assim tabela FIP não quer dizer nada é estado de conservação o Sérgio o nossos dentes estão mais bonitos do que o do cara que fez o nosso sorriso que é o Rogério Pena eu falei o Rogério tem que cuidar dos seus dentes enfim aí ele colocou lentes mas já tem um tempo né tem uns 5, 6 anos o nosso é atualizado 2023 modelo 2024 Sérgio vamos lá gente então manda aí pelo menos para 21 pessoas mas eu vou começar perguntando para o Sérgio o seguinte Sérgio para aí para aí deixa para aí pode pegar e aí tem quantos anos a luz Sérgio tem 2,5 né oi 2,5 né a luz tem 2 anos a luz tem tem 2 e 10 né ela faz 3 em fevereiro fevereiro a mesma então é no mesmo mês da Isabela a Isabela faz 19 de fevereiro 19 de fevereiro ela faz 3 26 Sérgio vamos lá primeira pergunta aqui saindo do tradicional é em termos de mudança de vida mudança de corpo é o que que te irrita numa pessoa o que que me irrita em em que sentido Paulo mudança de vida tipo assim o cara chega para você Sérgio eu quero ter um corpo igual ao seu quero ser uma pessoa top extraordinária quero ser seu case o que que irrita é isso já me irrita sabe por quê porque todo mundo quer ser meu case todo mundo diz eu quero aí você pode me pegar pode fazer comigo pode não sei o que porque você é o seu melhor você é o seu case todo mundo quer eu digo cara case é o que eu mais tenho você tem que ser o seu case não o meu porque eu só já tenho então o que que as pessoas fazem elas transferem para mim para mim ter que transformar elas mas elas não entendem porque se elas não se transformarem isso não acontece eu sou uma ferramenta eu sou um cara que eu vou mostrar o plano eu vou mostrar tudo que tem que ajustar comportamento que tem que mudar chaves que tem que virar na cabeça para que aconteça essa transformação mas só chegar e passar para mim e falar vem agora eu quero ser eu quero ser isso eu quero ser aquilo só que não parte para a ação então eu vejo que o que as pessoas mais fazem é falar demais pensar demais querer demais e o querer demais ele ajuda mas ele não resolve não adianta querer demais e aí e todo dia e fazer sempre a vontade ah mudança tu falou mudança de corpo mudança de que mais mudança de mentalidade é mas tu disse mudar do lugar de onde está mudar para outro tanto o corpo quanto não está não está satisfeito com o lugar onde mora não está satisfeito aonde trabalha porra tem que tomar a decisão e tem que fazer diferente tem que começar algo diferente tem que buscar uma orientação agora agora no dia 31 de dezembro 31 de dezembro eu eu apelidei o 31 de dezembro como o dia da mentira né que na verdade é primeiro de abril mas no dia 31 de dezembro é mais forte a mentira que no dia primeiro de abril dia primeiro de abril aquelas pegadinhas aquelas histórias mas no dia 31 de dezembro todo mundo diz que vai fazer o ano diferente todo mundo diz que vai começar academia treinar cuidar mais da saúde emagrecer ganhar massa muscular que é mais gordura se alimentar melhor vai começar a fazer isso vai começar a fazer aquilo mas entre o dia primeiro de janeiro e 15 de janeiro 90% das pessoas já deixa esquece já deixa de fazer tudo aquilo que estava falando então para você transformar o dia 31 de dezembro no dia da verdade a vida que eu tenho que me tira você precisa você precisa colocar no papel prioridades e trazer coisas que realmente são importantes para você eu acredito que a saúde é importante para todo mundo que a saúde vem primeiro lugar não é à toa que o Paulão está mais bonito porque está se cuidando porque se mexe porque tem um planejamento onde ele detrifica os hábitos dele e que ele vai fazer tantos quilômetros correndo tantos treinos tantas conexão que ele faz e tudo ligado à saúde vai tomar água vai fazer isso vai se alimentar melhor e é isso que você tem que fazer você tem que parar de querer e parar de mentir e parar de terceirizar a culpa ou a responsabilidade né tipo vou agora transformar calma essa é uma parada que eu quero que vocês já fiquem ligados eu estava falando agora há pouco com os membros do meu mastermind todo dia eu estou com eles lá às nove horas e eu estava pagando para um ou outro que eventualmente não estava aparecendo e aí ele falou assim Paulo poxa é impressionante como é forte aquilo que você fala de que muitas vezes a gente não faz porque a gente não quer e sim porque a gente esquece e aí eu recomendo a galera anotar uma sacada que eu dou para vocês aí que o Sérgio comentou que eu faço é a metrificação cara é todo mundo que me conhece sabe se eu falar se eu abrir contagem acabou dia 1 de 365 dando 50 saques por dia o Sérgio jogou comigo essa semana e ele viu o resultado muito aí de sacar todos os dias né Sérgio porque o taque mudou o que acontece Sérgio falta para as pessoas uma metrificação clara de que elas não estão fazendo as pessoas elas se envolvem em uma porrada de coisa uma porrada de merda durante o dia e aí elas conseguem contar mentiras para elas deixa eu excluir esse povo que está escrevendo essas um monte de letras ô Paulão eu bloqueio direto eu excluo direto quem vem falando besteira aí é aí o que que acontece olha o colega aqui ó graças estar junto com o Paulo estou há 40 dias fazendo corrida 5k e treino todos os dias você também consegue é ô Sérgio hoje é dia 29 não é isso? é exatamente hoje uma aluna minha de 73 anos de idade está completando mil dias consecutivos sem falhar nenhum até o dia 700 ela correu 2km e do dia 720 para cá ela vem correndo 4km e agora vai aumentar para 5km mil dias mil dias mas porque Sérgio pela primeira chave poderosa do hábito a clareza a clareza e como é que você uma das estratégias para ter clareza é metrificação se você perguntar Sérgio qual a coisa mais importante do planeta para dar clareza na instalação de um hábito é você colocar que hoje é o dia 1 de 30 dia 1 de 365 dia 1 de tanto você lembra quando eu peguei a dica com você de quais exercícios eu deveria fazer todos os dias flexão agachamento prancha abdominal aí eu falei hoje é o dia 1 de tanto eu já estou batendo acho que hoje eu vou bater dia 80 consecutivo fazendo isso cara e assim eu ainda não estou forte como o Sérgio Bertolucci mas pela primeira vez na vida eu sinto que eu tenho o peito que era praticamente afundado para dentro cara impressionante não tomei bomba não tomei nem whey protein só que cara o todo dia muda completamente tudo é o fapa como o Luca lembrou ali o fapa 50 50 abdominais 50 flexões 50 agachamento e 50 segundos em prancha então você que está me assistindo aqui agora cara uma sacada para você hoje é o dia 1 do que dia 1 de tanto fazendo tal coisa Sérgio eu assim até desafio você fazer isso com seus alunos por um motivo você é sem dúvida alguma assim cara sem puxação de saco mas dos que eu conheço que eu tenho conhecimento o cara que mais influencia a atividade física nesse país porque tem algumas pessoas tem milhões de seguidores que começaram por causa de você você sabe muito bem disso é só que é e a pessoa fala assim para mim poxa eu treino com o Sérgio todos os dias cara mas todo dia é diferente de 700 tem essa menina tem mil dias mas eu tenho certeza Sérgio que você tem aluno que não está com você a mil está com você a dois mil só que falta um número para ele mostrar claramente qual o dança que o Sérgio gerou na vida dele então fica aqui o meu pedido público para você fazer esse povo seu metrificar aí porque cara é completa é assim é absurdo todas as pessoas da minha família velho encontram o Sérgio e falam eu malico eu não acredito eu estava com o Sérgio Bertolucci e tal por conta dos vídeos do YouTube por conta dos vídeos do Instagram tarará 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 olha ali como fazer exercício mesmo que está longe da academia esse aqui é o cara que mais estimula isso então Sérgio voltando para você aí primeiro eu comecei com uma pergunta fácil o que te irrita agora eu vou te perguntar o que é que mais deixa você empolgado com um aluno com uma pessoa que está buscando a transformação uma pessoa que está buscando a transformação o que mais o que mais me deixa empolgado é ver essa mudança de sangue nos olhos porque eu treino pessoas desde 98 desde que eu tinha 20 anos eu comecei comecei a treinar as pessoas com 20 anos com 20 anos eu dava aula em academia já estou com 45 então são 25 anos treinando pessoas e vai treinar começa os treinos sem vontade está indo porque sabe que precisa ou porque está se olhando no espelho e não está legal ou porque alguém deu um puxão de orelha porque o médico mandou porque a idade chegou porque tem uma dor que está incomodando e falaram que fazer atividade física vai melhorar então a pessoa chega com um olhar que não tem que seguir nos olhos é tipo aquele cara que está endividado Paulão e ele sabe que ele precisa de mais dinheiro mas ele não está afim de fazer um negócio diferente de ficar diferente de arriscar alguma coisa só que quando ele começa a fazer e começa a perceber um progresso acontece uma mágica porque o que mais estimula o ser humano é o progresso o Paulão ele diz que quando ele bota o 1 de 365 1 de 30 1 de 90 quando ele coloca isso acabou porque ali ele começa a fazer e vai passar uma semana ou duas e já viu o progresso quando ele já viu o progresso ele continua se sente melhor que nem ele disse pela primeira vez eu tenho musculatura no peito que antes era pra dentro não sei o que esse progresso estimula ele e outra parada que é legal que tu falou e que eu vou fazer com meus alunos vou seguir a tua dica sobre a métrica é que imagina uma pessoa que tá há 300 dias há 80 e poucos dias como ele tá fazendo há 720 dias que nem tu disse de uma que tá te acompanhando ninguém quer perder esses números a perda desse número é caramba são 700 dias então de repente eu tenho gente que treina comigo desde 2015 e desde 2015 tá treinando tá treinando como é que vai parar se falar cara eu tô há mil dias há 300 dias há 90 dias eu me lembro uma vez na tua casa que um que tava lá disse assim não mas eu já tô correndo há 90 dias eu não posso falar há 90 dias porra 90 dias o cara falha um por mais que ele conte pros outros que ele tá há 91 e ele não correu ele sabe que ele não correu um sabe e isso faz muito mal pra quem tá lá todos os dias fazendo então o que eu acho legal pra caramba é que tem essa mudança de charla porque daí paulão o hábito tá instalado aí tá automatizado aí a pessoa não quer perder aí a pessoa tá vendo benefício tá se sentindo melhor tudo começa a conectar o treino começa eu posso começar a exigir mais cansar todo mundo cansa e isso sempre vai acontecer não existe uma pessoa que não cansa a diferença é que com o condicionamento se consegue fazer cansado e a velocidade de recuperação ela é muito maior então por mais que eu canse e chegue no limite automaticamente eu recupero mais rápido pra seguir firme no próximo exercício é isso que o treinamento diário te traz velocidade de recuperação e condição pra ficar mesmo cansado automaticamente também vem mais força vem mais saúde nas articulações vem mais aptidão para o pulmonar tem um metabolismo mais acelerado tem um treinamento de qualidade vem flexibilidade agilidade coordenação meio equilíbrio isso então agilidade força resistência vem tanta coisa junto e tudo isso vai somando isso vai somando e muda o jeito que a pessoa chega pra treinar e isso pra mim vale demais porque não tem nada pior aí vai falar mais uma coisa que me irrita do que aquele cara que chega pra treinar com a energia negativa e chega toda a vida comigo como se fosse culpa minha que ele tá vindo pra treinar achando que isso aqui é muito ruim isso aqui é uma bosta tipo eu tô aqui só porque me mandaram cara então não vem não vem o objetivo é se sentir melhor e pra se sentir melhor no mínimo eu tenho que tá na frequência eu tenho que tá na energia se não tiver a frequência certa a sintonia a energia não tem como eu prosperar e isso não é só na saúde e atividade física em qualquer coisa em qualquer coisa que você quer se você quer ó digamos que você quer sair você tá solteiro você vai sair na noite você quer encontrar alguém você quer achar o amor da sua vida aí você vai pra um lugar você vai brabo indignado chateado energia ruim com a frequência lá embaixo e diz porra esse lugar é uma merda ninguém aqui não tem ninguém legal é óbvio que não tem nessa energia nessa frequência nessa sintonia vai achar ninguém agora experimenta aí com a energia lá em cima positivo curtindo vibrando dando sorriso falando legal com as pessoas é diferente porque naturalmente vai atrair é um imã a gente atrai aquilo que a gente que a gente tá sentindo então por isso eu curto muito tá com o Paulão o Paulão tem uma energia muito boa a gente não só não só pratica esporte junto mas a gente fala de família a gente fala de negócio a gente abre o coração um pro outro sobre problemas também porque quando a gente tá com pessoas positivas a gente sabe que falar de um problema é é um é uma grande oportunidade de resolução né de resolver esse problema então um dia desse aí eu e o Paulo a gente foi jogar tênis ele ficou falando o que tá acontecendo com o outro o que tá acontecendo com o outro o que acontece com todo mundo né todo mundo tem coisas pra resolver mas que tem que resolver e isso isso é interessante quando a gente acha pessoas de mesma sintonia mesma vibração exato ô Sérgio é fala pra galera aqui é sobre o o que que te inspirou o que que mais te inspirou na vida pra você é ter os resultados que você tem porque cara assim eu tô dentro de uma Ferrari eu já tive Porsche BMW eu tenho um carro de corrida vou até pegar ele agora final do ano pra eu poder deixar aqui pra ficar a garagem bonita de vez em quando eu até esqueço que tem esse carro de corrida quero ver esse eu não conheço ainda quero ver quero conhecer doideira né vou dar uma adesivada nele e cara moro nós dois moramos nos melhores condomínios da América Latina além do Brasil e a gente vai conquistando tantas coisas e a gente tá sempre grato mas nunca conformado que as vezes a gente até esquece se a gente vacilar eu tenho um ritual de gratidão diário justamente pra não esquecer mas são muitas coisas aí que você já conquistou na vida né cara tipo assim você é um cara que é referência das referências por exemplo muitos aqui seguem o Joel J beleza mas vai dar uma olhada se o Joel J não tem o Sérgio Bertolucci como referência muitos aqui seguem o Pablo Marçal é que meu vizinho aqui de condomínio mas vai dar uma olhada pergunta pro Pablo se ele também não é se o Sérgio não é referência dele muitos aqui seguem o Wendel Carvalho mas vai dar uma olhada no Wendel pra ver se o Sérgio não é referência dele então eu tenho certeza Sérgio que de vez em quando você esquece disso porque a gente tá sempre pensando então tô fazendo o papel de te lembrar aqui cara pra poder chegar nesse nível quero que você busque aí nas tuas faculdades mentais o que você acha que foi mais fundamental por que que eu tô perguntando isso porque Sérgio esses dias eu tava falando sobre espiritualidade aqui com o Tony Alisson mano deixa eu te falar uma coisa o que aconteceu aqui na minha casa em termos de espiritualidade antes de um foi um negócio assustador é mesmo os sinais de Deus foi claro tanto que a gente terminou o dia no outro dia que a gente ficou orando até duas horas da manhã foi um negócio assim surreal é então eu tô buscando aqui dos convidados sempre trazer alguma coisa que às vezes é muito forte nele mas que ele mesmo não percebe e o que eu quero extrair de você agora é o seguinte cara o que que você acha que foi mais fundamental ó ó o homem dos dentes aí Rogério Pena 100% 100% doutor Rogério 100% doutor Rogério Rogério eu queria só dar um conselho pra você coloca uns dentes bonitos igual igual os meus iguais os meus iguais os do Sérgio ó gente pra quem não sabe esse aqui é nosso doutor nós somos 100% Rogério Pena esse aí cara o homem do sorriso mais ó o cara que faz o sorriso dos bilionários dos milionários das celebridades e dos atletas de elite ó é obrigatório seguir doutor Rogério Pena se você não segue vai lá e segue que o bicho é bravo ele não tem um sorriso bonito que é o nosso porque a Ferrari dele é modelo do 2015 nossa 2023 2024 Tita Vieira na área empresário das maiores jogadoras da seleção brasileira tá com a gente aí também é meu vizinho aqui de condomínio Tita não sei se você já conhece ele Sérgio vou te apresentar é bravo não conheço vou te apresentar sigam aí viu gente doutor Rogério Pena e podem encontrar lá que o cara é bravo o Sérgio o que mais te inspirou até hoje nos 25 anos se você tivesse que escolher alguma coisa entendi entendi mandou um abraço pro meu amigo Márcio Martins também entrou tamo junto Márcio cara o que me inspirou foi o seguinte eu entendi que as coisas não se resolvem sozinhas sou eu quem resolve as coisas eu vejo que tem um monte de gente que tem coisa pra resolver e deixar as coisas pra lá tipo acha que o tempo vai curar que o tempo vai resolver sei lá e quando eu tinha 15 anos quando eu tinha 15 anos eu era muito magro eu era muito magro Paula muito magro e eu me incomodava com isso porque eu nunca gostei eu nunca gostei de ser zombado eu sempre quis ser o cara não 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 o centro das atenções mas um cara que tinha algo algo relevante pra oferecer ou me tornar interessante é sabe eu sempre curti ser interessante que nem diz um amigo meu eu sempre gostei de se destacar no churrasco o cara esse amigo meu diz assim o cara quer bombar na internet não se destaca no churrasco porra então se o cara não se destaca no churrasco como é que ele vai bombar na internet eu sempre curti me destacar de alguma forma tendo algo interessante pra oferecer só que quando a gente tá com autoestima baixa quando a gente é alto de um monte de coisa é difícil tá indo e conseguir e conseguir esse destaque de uma forma positiva então eu era muito magro isso me incomodava eu tinha vários amigos muito magro muito magro e eu vejo muita gente que tá muito gorda muito gorda e aí se esconde atrás de roupa não aparece em foto usa preto não usa roupa listada não usa roupa colorida tá sempre se tapando pra ir na praia pra ir na piscina não sei se enrola num lençol tá sempre de tanga de coisa na cabeça na bunda na barriga bota um negócio aqui bota um negócio ali e eu muito magro eu queria resolver aquela situação então o que me inspirou foi o seguinte cara eu tenho que me sentir bem ah foi o Arnold Schwarzenegger que eu vi queria ser que nem ele não ele olhava e dizia caramba esse cara é forte assim como eu curtia o Stallone eu curtia esses caras mais fortes e como é que eles ficaram fortes certeza eles fizeram exercício eles fizeram uma parada chamada musculação tô lá em 93 em 93 quando eu tinha 15 anos eles quer saber com 15 anos eu passei um dia caminhando voltando do colégio eu ia de ônibus pro colégio voltava parava numa parada que eu tinha que caminhar mais umas duas três quadras pra chegar em casa e nesse caminho dessa vez eu cortei caminho não sei porquê e eu passei e tinha uma academia e eu olhei cara vou entrar nesse negócio pra dar uma olhada e pra perguntar como é que é porque eu vi a academia era todo mundo assim umas fotos uns caras fortes eu falei talvez aqui eu possa resolver esse meu problema que estava incomodando e aí eu entrei lá e me falaram não é aqui mesmo me inscrevi sozinho entrei para a faculdade comecei a entender mais sobre atividade física estudo pratiquei não parei mais desenvolvi minhas metodologias criei várias formas de fazer inclusive sem peso nenhum só com peso do corpo sem equipamento e aí pra quem estava perguntando mas como treinar sem academia é só saber utilizar o peso do corpo pra isso eu tenho mais de 1500 treinos é o Paulo tá congelado será que eu também mais de 1500 treinos todos prontos pra fazer sem equipamento então eu eu consegui desenvolver isso e cada vez mais eu vou ajustando pro quanto eu gosto agora eu tô utilizando alguns acessórios pra pra continuar aí Paulão voltou aí era tu que tava travado ou eu? era eu tava me ouvindo eu tava tava me ouvindo perfeitamente tá legal então assim fui desenvolvendo isso aí foi o que mais me inspirou aí vai entrando vai entrando progresso vai entrando eu não tenho os números mas eu digo que eu treino desde 93 cara eu treino desde 93 quanto tempo é isso? quer dizer desde os meus 15 anos são 30 anos treinando se eu for colocar quantos treinos eu fiz o quanto que eu me sinto melhor o quanto que eu comecei a não só mais pensar em mim mas nos outros também e a partir do momento quando eu entrei na faculdade com 20 não passou mais a ser só sobre mim passou sobre eu e mais quem porque a partir dali eu comecei a desenvolver toda a minha uma técnica e essa era da outra duas acessórios muito comum na S.A.M. hoje com 45 eu me sinto mais mais novo eu me sinto com um condicionamento melhor eu pego as pessoas da minha idade e a gente compara parece que eu tenho menos é como é é eu me lembro quando eu tinha 20 falavam pô mas o S.A.T. tem 20 por isso que ele tá trincado porque eu trinquei com 20 anos eu tô há 25 anos trincado e eu consigo manter isso eu não fico assim barrigudo trinca barrigudo trinca barrigudo trinca não eu fico trincado o tempo todo eu descobri a fórmula de trincar para sempre e aí eu eu estou trincado para sempre e essa é a minha a minha ideia continuar trincado para sempre não é porque eu vou ter 50 que eu vou estar ruim eu já tava louco pra ter 50 porque com 50 eu vou tirar onda eu vou tirar onda pelos os caras falavam com 20 que era porque eu tinha 20 quando eu fiz 30 porque ele tem 30 agora tu vai ver filho, mulher, casamento tá ferrado aí eu fiz 40 e fui melhorando agora eu tenho 35 tô melhor e com 50 qual a consequência de quem continua fazendo ajustando melhorando descobrindo novas novas formas mais eficazes ajustando sempre seguindo usando tecnologia usando suporte não tem como com 50 eu tá barrigudo tá melhor com 50 é isso que eu e é isso que me inspira entendeu hoje o tempo eu faço melhor eu fico certo então eu vou dar uma dica pra galera aqui eu vi em você a mesma coisa que aconteceu comigo e que acontece com praticamente todas as pessoas que eu observo e que eu entrevisto pra ter sucesso esse hábito se eu for transformar em hábito é o hábito de se indignar com a situação atual sabe o que que acontece sabe o que que eu desejo pra vocês eu desejo eu desejo pra vocês um hater muito fodido eu desejo pra vocês um filha da puta que vai encher o seu saco que vai perturbar você uma pessoa que vai meter a mão na sua cara e vai te chamar de barrigudo vai te chamar de barriguda vai te chamar de brocha vai falar que você é um pobre que você é um fodido que você é um lascado pra ver se você toma vergonha nessa sua cara e ver se você cresce porque o que que acontece Sérgio Bertolucci eu lembro do dia que eu comprei o Porsche logo que eu cheguei aqui em Alphaville apesar que eu já tinha condição de comprar há muito tempo e à vista e eu estacionei o carro aí no condomínio você mora nós somos vizinhos aqui e aí no dia que eu cheguei estacionou o carro estacionou uma Ferrari do meu lado e uma Land Rover de um milhão e pouco cara e aí o que que aconteceu eu olhei pra aquele negócio no primeiro dia que eu tinha comprado um Porsche conversível cara eu fiquei foi puto eu voltei pra casa eu falei acabei de comprar o carro já me senti pobre aí o que que eu aí o que eu fiz eu falei cara falei foda-se eu vou comprar uma Ferrari e o que acontece não aconteceu naquele dia mas dois anos depois estou eu aqui dentro de uma Ferrari tem gente que eu falei tem que melhorar o estúdio eu falei isso aqui é o estúdio melhor do que dentro do carro mais desejado de todos os tempos e tem gente que fala nossa o cara é empolgado não empolgado aqui ó é esse pobre com orgulho aqui é cara que empurrou o Fiat 147 que aquela merda não anda aquilo isso é que empurra eu sou o cara que empurrou o Escort XR3 eu sou o cara que quando cresceu minha esposa pegava o chevetim branco do meu irmão pegava carona com ele pra ver a minha esposa o cara que pegava 5 reais emprestado com o amigo Felipe do Rio de Janeiro pra ver a minha atual esposa lá nos lugares mais pobres de Brasília aqui é o cara que estacionava o carro estacionava o carro olha só simplesmente Sérgio estacionava o carro a 500 metros a 1 quilômetro longe pra poder dar aula porque eu sabia eu tinha certeza que os alunos iriam me julgar por conta do meu carro é o cara que eu já vi gente fazer negócio porque eu não tava no carro que o cara então na hora que a gente conquista você acha que eu vou ficar com essa suposta eleganciazinha do cara que já teve tudo na mão eu conheço um tipo de gente que não é amostrada quando compra uma Ferrari quando compra um Camaro quando compra um Porsche quando muda pra uma casa nova é o filho da puta que já teve tudo na mão porque aquele cara que conquista com suor do próprio rosto aquele cara que conquista mesmo depois de ter sido um bilionário negativo de se lascar esse aí meu querido ele tem orgulho ele mostra não pra se amostrar mas pra mas pra dizer que é possível porque eu lembro o Sérgio de quando eu pastoreava uma igreja do 17 aos 20 anos do pessoal o pessoal próximo da família fala assim cara cadê seu Deus olha o tipo das conversas do povo pro moleque de 17 anos cadê seu Deus você tá na igreja todo dia você não tem um carro pra andar você tá na igreja todo dia e você não consegue pagar um aluguel você não sei o que papapá papapá então o que acontece o que eu percebo quando você muda de vida você tem que mostrar você tem a obrigação de mostrar pras pessoas que é possível que dá pra chegar então o que acontece de verdade a gente brinca falando que é ostentação mas não é ostentação é pra mostrar assim que é possível que você que tá nos assistindo aqui você também pode chegar você pode ter o corpo do seu sonho você pode faturar amanhã eu vou fazer uma aula Sérgio é um evento assim de 3 horas onde eu vou mostrar como a pessoa cria um plano pra faturar de 10 a 50 mil reais por mês vivendo do próprio negócio e eu não vou falar de coisa que eu ouvi falar coisa que eu ouvi falar vou falar de coisa que eu vivo eu saí de 1 milhão de dívidas pra construir vários negócios milionários não só um e eu falo que vou ensinar faturar de 10 a 50 mil porque eu sei que é o que a pessoa consegue digerir porque se a pessoa tivesse frequência você sabe muito bem que eu ensinaria a pessoa fazer 200 mil 300 mil então tem que ir de pouquinho como faturar de 10 a 50 mil reais por mês vivendo do próprio negócio aliás aproveitando que eu já tô nisso aqui se você quer participar comigo amanhã não é de graça mas também é só uma taxinha de confirmação você paga 47 reais pra poder participar só você digitar sala aqui você vai participar amanhã de 9 às 12 horas não vai ficar disponível você tem que cancelar aquele compromisso bosta de sábado pra você tá com a gente amanhã então digita a sala aqui se você quer participar amanhã então Sérgio indignação tem que ficar puto tem que ficar puto tem que ficar cara eu não eu sou grato a Deus pela minha vida mas eu não aceito mais essa barriga porque querido vou entrar na área do Sérgio o Sérgio é muito bonzinho na hora de mostrar pra vocês deixa eu falar uma coisa pra você querida o seu marido desculpa te falar mas isso vai te salvar segurei vai coloca a mão nas minhas palavras seu marido não é que o cara é broxa não é que o cara ai é um cara fraquinho as vezes quando você fala pras amigas não é não é que a sua barriga tira o tesão dele é que a sua bunda caída não dá tesão no cara sacou a parada é que a tua falta de disposição faz isso você amigão você ainda tá nessa brincadeirinha que a tua barriguinha é sex sex é a barriga do Sérgio quando ela olha na internet não é a sua não você entendeu é que ela é gente boa ela fala isso se indigna contra essa merda dessa pança isso não é barriga isso é uma pança isso não é barriga isso ai é uma marca do antissexo não tem a marca do anticristo essa é a marca do antissexo ei muda sua vida meu irmão muda sua vida ei cara se indigna contra isso você tá fazendo sexo uma vez por mês se eu te falar uma coisa você não tá casado querido se eu te falar você não tá casado muda essa muda essa budega ai se eu te falar chega uma hora dessa eu não fiz sexo ainda eu falo cara tem que consertar esse negócio mas deixa eu até te falar já que eu falei disso se você não tá fazendo sexo você provavelmente três vezes por semana o seu negócio e as vezes não é falta de vontade não se eu te falar é falta de tesão é falta de tesão é falta de tesão e ai o que você precisa você precisa mexer o corpo você precisa balançar essas pernas ai pra poder gerar testosterona vai fazer agachamento e agachamento salva casamento três horas da tarde já coloca no relógio três horas da tarde meus alunos inclusive bora treinar com o senhor Sérgio Bertolucci dia dois ele vai fazer uma super aula onde ele vai te ensinar um plano pra 2024 aqui não tá uma recomendação aqui tá uma ordem se inscreva principalmente naquilo que for pra pagar porque o gratuito é só pra quem tem nível baixo de consciência sacou o cara cobrar 50 contos 100 contos 200 contos pra você dar valor por que que eu tô cobrando 47 amanhã Sérgio porque cara tô mano ficar dando pérola pra porco é muito ruim então no nível inicial de mudança o cara vai ser sempre gratuito mas quem quer passar por nível mais foda nível mais foda tem que deixar doer no bolso pra poder sentir então Sérgio indignação esse pra mim é um dos atos mais poderosos pra pessoa construir sucesso Sérgio caminhando aqui já pro final eu queria que alguém falasse assim minhas lives o Instagram acho que resolveu me educar minhas lives que eram sempre de 4 horas de duração podia durar 4 horas agora só tá durando uma mas é bom pra não ficar abusando dos convidados ou Sérgio é bom também Paulo é bom também pra exatamente isso que tu falou agora a gente passa aqui mandando informação pro cara se transformar seja da saúde seja do bolso seja do casamento seja no negócio dele só que um monte de gente ouve, 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 ouve e não faz nada hoje pela manhã eu coloquei um post da academia em 1975 todo mundo treinando e academia em 2023 a galera nos aparelhos assim ó sentada nos aparelhos olhando o celular quer dizer tão fazendo as coisas mas não tão aqui tá aqui mas é capaz que sei lá 90% ou mais não vão colocar nada disso que a gente falou em prática quando o Paulo faz um negócio assim cobrando quem vai colocar em prática escreve aqui eu vou já pro sete vai sendo o seu cérebro pode fazer o nosso cérebro aí quando o Paulo faz um negócio desse cobrando já é uma seleção natural o Paulo não precisa que todos estejam lá mas que os que vão esses estão lá por vontade própria e a vontade ela é filtrada a partir do momento que tem um pagamento porque a gente vive numa era onde tudo é de graça e tem muita coisa de graça e tem muita coisa boa de graça só que as pessoas não colocam em prática então a gente precisa limar a gente precisa selecionar eu também quando eu vou entregar o plano dia 2 no dia 2 sabe o que eu vou fazer eu vou entregar o plano pra todo mundo de graça de graça toma só que vai ter um próximo passo que é estar 24 dias comigo pra estar 24 dias comigo é claro que vai ter que pagar então toma quer de graça toma eu entrego a diferença é que eu entrego mas não vou estar a outra eu entrego e vou estar junto durante 24 dias amanhã amanhã ele vai fazer um encontro mas ele vai estar lá ele vai acompanhar é diferente aqui a gente entrega tudo mas a gente não continua porque depende de você agora segue dependendo de você mas vai estar junto ou com o Paulo ou comigo ou com os dois e você aí sim vai ter resultado diferente sensacional é o cara que você pega a squad nunca dê nada de ganal pelo contrário eu e o Sérgio 99% do que a gente faz é gratuito cara o Sérgio tá chegando em 10 mil publicações você já não chegou fora fora os sabe o que dizem o meu público diz que eu entrego mais que motoboy de São Paulo só que o que acontece uma coisa é clara as pessoas que mais tem resultado comigo que mais faturam grana eu tenho alunos no meu mastermind que fazem 100 milhões de reais por ano 200 milhões de reais esses são os que pagam esses são os que pagam os alunos que mais tem resultado do Sérgio eu tenho certeza absoluta são os que pagam ô Rolão vou te dar um exemplo vou te dar um exemplo e quem é de São Paulo tem em tudo que é cidade sabe aquelas estações de nox tem as estações de nox para fazer exercício barra, paralela abdominal, alongamento tem várias tem vários lugares né tá lá de graça pegou? aquilo lá tá lá de graça e as pessoas pagam para ir na academia porque se é aquele de graça a pessoa não vai é ou não é? simplesmente surreal cara é a mais pura verdade então cara o que acontece o de graça a gente sempre vai utilizar para elevar seu nível de consciência agora querido deixa eu te falar uma parada eu e o Sérgio nós não investimos esse negócio de investir 50 mil 100 mil as pessoas pagam para 1.80 mil 100 mil para estar no Mastermind mas essa coisa de investir 50, 100 mil sem sacanagem isso é nível iniciante eu e o Sérgio a gente investiu milhões nos últimos anos para a gente estar onde nós estamos cara entrar no no Mastermind é me pagando 50 mil 70 mil 80 mil 100 mil reais ou 200 sei lá cara sem brincadeira por mais que alguns acham super foda sem brincadeira esse não é o nível mais foda o nível mais foda é quando você você tem que mudar da sua casa para outra você tem que estar 2 mil quilômetros lá fora e você vai gastar 2 milhões 3 milhões 5 milhões de reais só porque você quer estar na abrir essas porra da frequência que é a mais pura verdade o Sérgio morava em Jureire um lugar espetacular fantástico e para determinado propósito a melhor frequência do Brasil mas para a frequência de negócio ele percebeu clara e objetivamente o tanto que São Paulo é foda e ele mudou para cá agora você acha que isso não tem custo você acha que isso não tem investimento tem muito mais do que em um Mastermind então deixa eu te falar uma coisa cara você quer ter uma vida foda seja foda faça o caro se tornar barato deixa de ser barato e você vai parar de enxergar as coisas como sendo caras ontem tinha um cara no meu direct negociou na aula de amanhã na sala não faz por 29 que eu vou eu comecei a rir eu falei cara às vezes você que está sério esses dias eu ganhei de presente um carro vou dar um opala um 1971 todo reformado carro de colecionador vou colocar aqui na garagem um dia o cara teve no treinamento nosso um dia o cara falou assim Paulo mudou tanta coisa na minha vida ele é um homem de 250 milhões de patrimônio ele falou assim um dia ele falou assim Paulo estou mandando isso aí e se eu quiser ele falou que manda um barco para mim de 40 pés e me contratou para falar para 600 empresários em fevereiro vai pagar lá 150 mil reais para poder falar algumas horas para os empresários ele falou Paulo você pode convidar o pessoal para ir tarará tarará cara mas sabe o que acontece esse que é o detalhe tem gente que falou ali poxa antes de comprar uma Ferrari tem que comprar um posto de gasolina oh meu Deus do céu uma Ferrari uma Ferrari diga de passagem vale muito mais do que de vários postos de gasolina Paulo quando tu chegou com a tua Ferrari aqui em casa primeira vez deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Michel Simplício tamo junto meu amigo abraço Michel saudades quando tu chegou com a tua Ferrari aqui em casa eu perguntei quanto ela fazia por letra não não importa não é isso é óbvio que um carro com um motor que tem consome bastante é que nem chegar aqui na minha casa e perguntar como é que paga de luz não é sobre isso então enquanto essa mentalidade a pergunta certa é assim Sérgio quanto que essa Ferrari faz por vez pela confiança que ela te dá pelas portas que abrem pelos negócios que você fecha quanto ela faz por mês quanto a sua casa faz por mês é outra pergunta então para isso tem que mudar mas só que ninguém muda assim dá esse salto a gente vai a gente vai indo são fases é que nem jogar videogame da 1 vai para 2 da 2 vai para 3 da 3 vai para 4 então para de olhar a última fase para de olhar a última fase porque a Ferrari tu vai andar de que Paulão vai andar de sei lá vai te teletransportar então as pessoas estão olhando a última fase vai para a fase 2 passa para a fase 3 e aí cada fase que a gente passa a gente desbloqueia novas fases mas é preciso passar para aquela fase que está nos travando não tem como saltar tem gente tem gente que às vezes pula uma ou duas fases mas acontece mas o certo é passo a passo é ir passando cada fase e aí essa essa pergunta sobre quanto que é que ela consome a Ferrari quanto você paga de luz na sua casa ela não vai vir mais vai chegar uma hora que essa aí não vai vir mais mas no momento foca em passar para a segunda fase foca em comprar um carro zero foca em comprar um carro zero só para a galera entender o apartamento que eu falo que eu dormia no chão é ele custava menos do que esse relógio que eu estou no braço aqui olha que interessante era a fase que estava só que uma coisa que eu já tinha lá naquele apartamento a coisa que deu mais dinheiro na minha vida cartolina o maior investimento que a pessoa tem que fazer na minha opinião para ela poder ficar rica é comprar a cartolina ela compra a cartolina e ela prega lá os sonhos dela mano cara isso muda o jogo visão deslumbrante de futuro visão deslumbrante de futuro Sérgio tem pessoas que moram aqui ao lado de Alphaville há 20 anos e nunca entraram aqui porque existe uma linha no universo que o pessoal não percebe chamada merecimento essa linha é invisível em Brasília os lugares mais ricos você não paga para entrar que é o clube de golfe e os locais ficam ali ao lado da casa do presidente cara eu ficava de cara de graça mas a pessoa não ia não vai porque ela não se sente parte enquanto você não mudar seu merecimento você não aumenta seu faturamento sabe por que muita gente por exemplo não vai estar na sala amanhã porque ela não se sente merecedora de fazer 10 a 50 mil reais por mês por que muita gente não vai estar no plano lá dia 2 que ela não se sente merecedora de ter um corpo extraordinário entende a parada então cara muda seu merecimento vai mudar completamente seu jogo Sérgio a live está quase para poder terminar se você tivesse um microfone para falar para 220 milhões de brasileiros e se você tivesse 30 segundos para poder falar qual que é o recado que você mandaria para essa galera bora conta os 30 segundos aí então bora gente movimento muda pensamento se você está sem ter novas ideias sem ter criatividade vivendo uma vida chata preguiçosa desanimada desmotivada você precisa de movimento na sua vida corpo foi feito para se mexer e quanto mais você se mexe com precisão inteligência e organização melhor os resultados que você tem no seu corpo e você ativa sua mente para você conquistar coisas melhores não deixa de se mexer sai do sofá para de ficar parado o dia todo só olhando e trata de ter mais atitude positiva para que você consiga chegar em ambientes que talvez você nem imagine você pode chegar bora atira o print aí gente para vocês marcariam a gente bora tirar o print aí Sérgio bora botar aí a obra-prima do Rogério aí tá aí um, dois, três peraí atira o print aí moçado eita gente foi um prazer estar com vocês Sérgio muito obrigado tá tamo junto vamos pra cima e vai que dá meu irmão vou fazer aqui eu tenho um minuto vou terminar aqui orando agradecendo por essa participação aqui obrigado irmão quem quer tá comigo amanhã digita sala digita sala quem quer tá comigo amanhã tamo junto senhoras vamos agradecer Deus muito obrigado por mais um dia de vida muito obrigado por mais uma live hoje com meu amigo Sérgio Bertolucci e você pelo que você você é grato seja grato gratidão libera a nova fase gratidão libera um novo tempo gratidão libera um novo pensamento Deus muito obrigado pela minha esposa pelos meus filhos muito obrigado por essa live quero que você quero que você na sua casa sinta-se ricamente abençoado altamente favorecido sinta-se profundamente amado que a riqueza de Deus invada a sua vida em avalanches de abundância e que você possa conquistar você possa conquistar infinitamente mais em nome de Jesus fiquem com Deus tamo junto vamos pra cima e vai que dá senhores amanhã tem sala onde eu vou ensinar como é que você pode fazer de 10 a 50 mil reais por mês vivendo do seu próprio negócio em 2024 pra você participar é só você digitar sala era pra ser 997 mas vai ser apenas 47 reais que é só uma taxinha de confirmação pra você não faltar digita sala e faz o pagamento agora senão não tem como você participar amanhã perfeito então tamo junto vamos pra cima e até a próxima Obrigado.